Olá, mais uma vez as redes sociais foram invadidas por uma notícia um pouco duvidosa. A bola da vez foi a Larissa Manoela e a notícia era que ela estaria grávida. E para desvendar mais essa, sejam bem-vindos ao quadro É Fato ou Fake. Então, simbora pro vídeo. Antes de mais nada, peço que vocês sentem o dedo no like para ajudar o canal que está sempre desvendando essas notícias polêmicas pra você. Dá essa força aí que ajuda muito. Nessa sexta-feira, 15 de janeiro, as redes sociais ficaram de olho em um boato que se espalhou envolvendo a ex-SBT. Agora Global, Larissa Manoela. Chegando a se tornar um dos assuntos mais comentados do Twitter. Tudo começou com alguns usuários comentando sobre algumas fotos recentes da atriz, dizendo que sua barriga estava bem acentuada. Logo, os boatos de que ela estaria grávida do seu namorado, Leo Cidade, começaram a circular com força total. E não demorou muito para ela se pronunciar a respeito do assunto em suas redes sociais, então. Ela rebateu os seguidores, dizendo que ao invés de saírem espalhando fake news envolvendo seu nome, deveriam aproveitar para exaltar ainda mais a veracidade preocupante que Manaus está passando, enfatizando que as pessoas de Manaus precisam de ajuda urgentemente. É verdade. Ou seja, mais uma vez, uma notícia fake. E sinceramente aqui, tenho que dar razão à atriz. O país passa por uma situação preocupante devido à pandemia descontrolada. E o mais agravante é que a maioria das pessoas parece ignorar a gravidade da situação e se ocupam em criar boatos desnecessários e, eu diria, até insignificantes para o momento atual, de crise que o país se encontra. Talvez por medo de encarar a realidade ou simplesmente por falta de empatia mesmo. Enfim, são dias difíceis que todos queremos passar por eles o mais breve possível, mas que não podemos ignorar justamente durante o período mais difícil dessa luta. Concluindo, Larissa Emanuela não está grávida e fica aqui mais uma fake news derrubada. O que acharam do episódio e sobre o pronunciamento dela? Comentem aí embaixo que eu respondo muito. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas logo, logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro. E aí E aí E aí Tchau, tchau.